Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha a situação do animal, está só no toco, abandonado, podre, banco de couro, gasolina no zero, está só no toco. Desde 2012, colocado no toco, e o bicho funciona na primeira. O pior é que ainda anda. O outro lado está parado. Só se travar ele. O outro lado está parado. O outro lado está parado. Da parte elétrica, está tudo certinho. A pisca, alerta, farol. Buzina, buzina aí. A outra, a outra. Buzina ar, buzina ar. O limpador não, que está tudo... Borracha velha. E lá atrás, vai funcionar? Não, lá não funciona. E aqui não é? É, mas não funciona. Ó, até o desmaçador. Então ele está esquentando. O ventilador funciona. Aqui funciona. Oh! Então, ó. Esportinhola, cinzeiro funciona. Porta-luva não está quebrado. Ele abre e fecha certinho. Só está quebrado aqui no painel porque o antigo dono deu um chute no painel. Aí a culpa não é do carro, né? Ah, tá. É, o Daniel quebrou com um chute aí. Parabrisa novinho que foi trocado em dois mil e doze, dois mil e onze. Não, tem que botar a lâmpada na luzinha que está sem. E você ganha o A1. Que isso? Tampa do tanque? Ah, tampa do tanque. Pedaleira vermelha. Só que, infelizmente, o assoalho do carro se desfez dos dois lados. Então, let's system up. Esse é o problema desse carro. Mas está à venda aí. Se alguém se interessar, eu faço por um preço camarada. Só que eu quero é quitar o documento dele. Ok? Está aí, ó. A Fiat 1 no 92. Três anos parado na garagem sem ligar e ligou de primeira. Ok? Aqui. E olha como está a gambiarra. Não. É, agora ele já está na bateria lá.